No Brasil é muito comum vermos comerciais super criativos estrelados pelas celebridades do momento. Mas saiba que isso não é algo que acontece só por aqui. São várias as celebridades internacionais que também já fizeram parte de alguns comerciais super divertidos e criativos. Não sei muito bem o que tinha nessa água para a Selena Gomez começar a ver passarinhos, mas eu iria adorar comprá-la só por causa dessa garrafa linda. A seguir, nós separamos para vocês alguns dos comerciais mais divertidos e engraçados que foram estrelados por nossas celebridades favoritas. A próxima celebridade da nossa lista é o cantor Justin Bieber, que ajudou a demonstrar o quão as pessoas estavam animadas para a Black Friday da Manses. A Manses é uma rede de lojas de departamento fundada em 1858, sendo que a sua maior loja fica em Nova York, sendo conhecida como a maior loja do mundo. Dá para entender por que as pessoas estavam tão empolgadas neste comercial, não é mesmo? A cantora Taylor Swift é outra que também já apareceu em diversos comerciais. Nesse próximo comercial, ela está divulgando o cartão de crédito Savor, o qual oferece um cashback de até 4%. Bem legal, não é mesmo? Mas saiba que até o momento este é um cartão exclusivo para os Estados Unidos. O próximo comercial é com o cantor Headfall. E dessa vez o comercial não é focado em uma mercadoria, mas sim em um evento. No comercial, o cantor está a caminho do MTVMA quando é parado na revista do aeroporto carregando algo bem especial em sua mala. A boa notícia é que o cantor foi liberado da revista no aeroporto e tanto ele quanto a Miley Cyrus conseguiram chegar a tempo ao VMA. O Uber foi realmente uma invenção que facilitou a vida de muita gente, assim como o Uber Eats. E é nessa mesma pegada que a rapper Cardi B participa de um comercial um pouquinho diferente para ajudar na divulgação do Uber Eats. Fala sério, poder pedir aquele lanchinho gostoso pelo Uber Eats é tudo de bom, não é mesmo? E por falar em lanche, você sabia que o café da manhã é considerado como a refeição mais importante do dia? É nele que você conseguirá toda a energia necessária para começar bem o dia. E é por isso que o The Rock se esforça tanto para dar um belo café da manhã à sua filha. Se bem que no caso do The Rock parece que ele já acorda com bastante energia. O The Rock é um ator conhecido por sua grande forma física, tendo sido lutador profissional antes de firmar a sua carreira nos cinemas. Outro ator que também é conhecido por sua boa forma física é o astro Jason Momoa. Mas apesar disso, de todos os assédios da mídia, neste próximo comercial, Jason Momoa nos mostra o quão bom é poder chegar em casa e só relaxar, ser ele mesmo. É meu sanatório. É o único lugar onde eu posso deixar meu guardo. É onde eu posso simplesmente descanso e ser totalmente confortável em minha própria pele. Você sabe o que eu estou dizendo? O Rock and Mortgage compreende que a casa é onde eu posso ser myself. E isso me senta muito bem. Você tem isso? Pegue, 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 pegue! Ok, tudo bem. Mas calma, não precisamos se preocupar com isso. Essa versão assustadora do Jason Momoa não é real. Já o verdadeiro Jason Momoa, nós mal podemos esperar para vê-lo nas telonas do seu próximo filme, Duna, com a estreia marcada ainda para este ano. A atriz e comediante Melissa McCarty é bastante conhecida por seus personagens engraçados e, é claro, nós já podemos esperar boas risadas dela, como, por exemplo, neste próximo comercial onde Melissa está empenhada a salvar o mundo. Hey, Melissa, agora os trees precisam de você. No, Melissa! Let's take a look, Will! O que é isso? O que é isso? Melissa já está confirmada no quarto filme de Thor com a estrega para 2020. Ainda não temos informação sobre o personagem de Melissa, mas nós já sabemos que ela vai estar ótima. E por falar nos Vingadores, este próximo comercial é quase como uma cena cortada dos filmes do Homem-Aranha, onde o próprio Peter Parker está batalhando para conseguir tirar sua carteira de motorista. Afinal de contas, andar pela cidade balançando as redes deve ser um processo bastante cansativo, e o que é isso? É isso, meu amigo Tony, é um protótipo. Eu gostei de ter uma amiga Tony. Oh, oh, oh! Vou ser um hero. Superhero. E aí, será que o Peter conseguiu, enfim, tirar sua carteira de motorista? Nós ainda temos um último comercial para te mostrar. E por fim, sabe quando você está em dúvida sobre se compra uma coisa ou outra e acaba discutindo mentalmente com você mesmo? Pois o Post Malone levou essa discussão interna para um outro nível. Então, você tem Bud Light? Está lá. Bud Light made a seltzer? Wait, Bud Light made a seltzer? I wonder what it tastes like. Only one way to find out. What are the taste buds saying? Fresh, let's get that instead. Wait, wait, wait. Post Malone doesn't drink seltzer. We drink Bud Light. Everybody knows that. Why not try something new? Bud Light. Seltzer. Bud Light. Seltzer. Bud Light. Of course, season one was much better than season two. Guys, guys, we're incredibly rich. Let's get both. I'll get both. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Tchau, tchau. Obrigado.